A Câmara dos Deputados aprovou a volta do despacho de graça das bagagens em voos nacionais e internacionais. A mudança faz parte da medida provisória que reformula a legislação do setor aéreo. Na votação, 273 deputados votaram a favor e 148 votaram contra. A emenda aprovada pelos parlamentares inclui um dispositivo do Código de Defesa do Consumidor que proíbe as companhias aéreas de cobrarem qualquer tipo de taxa de despacho em voos nacionais de bagagens de 23 kg e internacionais com 30 kg. Muitos passageiros ainda não sabiam dessa decisão. Não mesmo. Esse avião eu comprei minha passagem e quando fui colocar a bagagem o preço aumentou consideravelmente. Não tenho ideia, viu? Não tenho ideia, mas seria quase o valor de uma passagem, eu acho. Não, não estava sabendo. Isso é uma notícia boa? Com certeza. Atualmente, apenas as bagagens de mão com no máximo 10 kg podem ser levadas de graça na cabine do avião. A Daniela mora em Pernambuco e costuma viajar com o marido e as duas filhas. E o valor de uma dessas viagens ficou bem salgado. Quando começou essa cobrança das bagagens do despacho, a senhora teve mais gasto na passagem aérea? Sem dúvida. Quando a gente tem muitos filhos também, aí é que o preço se eleva por conta das crianças, né? A gente tem que levar tudo. Quando a senhora viaja com a família, com os filhos, marido, a senhora chega a gastar quanto só com as bagagens? Somos quatro, por enquanto. E colocando aí uns 200 a 400 por pessoa, dependendo do período que a gente vai ficar fora, dá bastante dinheiro, né? Bota mil e poucos a mais. Mais o valor da passagem? Olha, oito mil reais, uma viagem básica, com uma mala para cada um, para a minha família toda. Os deputados alegam que as companhias aéreas não cumpriram a promessa de diminuir o valor das passagens. Muito pelo contrário, as viagens ficaram mais caras. Para você ter uma ideia, em um voo doméstico, o despacho de uma mala de 23 quilos custa, em média, 100 reais. Para o especialista do PROCON de São Paulo, o consumidor deve ficar atento caso o Senado aprove a medida, porque esse valor pode ser incorporado aos das passagens. As companhias aéreas sempre alegaram que a cobrança dessa tarifa de bagagem barateou o custo das passagens aéreas. Uma alegação que nunca foi comprovada no papel, nunca foi comprovada na ponta do lápis de modo perceptível ao consumidor. Essa obscuridade na informação é algo que precisa ser sanado pela Agência Nacional da Aviação Civil. E certamente, se não houver uma fiscalização, a proibição de cobrança deste valor resultará num aumento das passagens aéreas, mesmo que as empresas não consigam justificar esse aumento na ponta do lápis no papel ao consumidor. Para o senhor Moacir, além das bagagens gratuitas, as companhias precisam melhorar o atendimento. Eu acho que isso é o mínimo que as companhias aéreas podem oferecer para um cliente, já que o resto é tudo uma porcaria, porque o serviço de bordo não existe. Em nota, a Agência Nacional da Aviação Civil classificou a proibição de cobrança de retrocesso ao desenvolvimento da aviação brasileira e do país, porque pressiona os custos das empresas aéreas, reduz a possibilidade de competição do setor e ampliação da concorrência.